É o canário, tá ligado? Esse é o puto, malandro, velho, coração, vagabundo Eu disse, esse é o puto, malandro, velho, coração, vagabundo Venha, esse é o puto, malandro, velho, coração, vagabundo Só quebrando, só quebrando, só quebrando Só quebrando, só quebrando Só quebrando, só quebrando A rabátil vai no chão, e eu sou só do paredão O sangro paredão, amei pra ir rau, não, não A rabátil vai no chão, e eu sou só do paredão Só quebrando, só quebrando, só quebrando Que, 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 quebrando Só quebrando, só quebrando, só quebrando Que, 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 quebrando É o canário, tá ligado? Ei, seu puto, malandro, velho, coração, vagabundo Eu disse ei, seu puto, malandro, velho, coração, vagabundo Ei, seu puto, malandro, velho, coração, vagabundo Só quebrando, só quebrando Que, 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 quebrando Só quebrando, só quebrando, só quebrando Só quebrando, só quebrando